É importante a vinda aqui para a União Brasil, levando em consideração que hoje a gente tem um partido muito robusto e o próprio nome já diz, União, para unir forças, principalmente no estado do Amazonas com essa nova proposta que eu conversado muito com o presidente nacional e também com o presidente no estado do Amazonas e a gente também está colocando toda essa construção que a gente já fez na condição de governador à disposição do União Brasil assim também como o nosso grupo passa a integrar esse novo momento, esse novo partido e a gente vai continuar essa construção que já havia sendo feita com os políticos, com os integrantes que já faziam parte dessa agremiação e a gente se prepara também para o ano de 2022 e é importante a gente somar essas forças para que a gente possa apresentar propostas, continuar apresentando propostas para soluções no Brasil e também no estado do Amazonas.